Olá, o nosso projeto no Biotec denomina-se Peggy Flowers. O meu nome é Tânia Ribeiro, sou Joana Costa e o meu é Marta Coelho. O meu nome é Alberto López Vega e sou integrante da equipa FITUBER. O nome do projeto é Salver Be Healthy. Eu chamo-me Marisa Ribeirinho e a minha colega Carla Teixeira está comigo nesta aventura. Olá, sou Catarina Amorim e juntamente com outras investigadoras da Escola Superior de Biotecnologia fazemos parte da equipa AquaVal. Boa tarde, nós somos a Oralif, constituída por mim Patrícia Batista e pelo Pedro Castro. O nome do nosso grupo é Critical State, o meu nome é Gonçalo Soares. Eu sou Ricardo Vieira, João Binto, Fábio Pinheiro e a professora Ana Leta Oliveira também é outro membro que não está presente. O Peggy Flowers consiste na valorização de subprodutos agroalimentares, nomeadamente uva, tomate e azeitona, para a produção de farinhas de origem vegetal, ricas em proteínas, fibras e antioxidantes, para diversas aplicações da indústria alimentar. O projeto FITUBER pretende dar solução ou resposta ao problema de contaminação difusa que ocorre nas redes de autostradas gerais ou nas infraestruturas rodoviárias do país. Este projeto consiste em produzir, comercializar, transformar uma planta conhecida vulgarmente como o sal verde, que é a salicórdia. É uma planta já recomendada como uma alternativa ao sal, é uma planta combustível, com propriedades medicinais e o que nós pretendemos basicamente fazer é produzir esta planta todo o ano, uma vez que é uma planta sazonal e livre de contaminações, portanto de pragas e doenças, chegando ao cliente o produto de chave na mão, portanto pronto para consumo. O nosso projeto apresenta uma tecnologia biológica multitrófica para o tratamento de águas provenientes de indústrias de aquicultura em sistema fechado. A aplicação desta tecnologia irá permitir tratar os efetuentes, de forma a produzir água com qualidade microbiológica e química para ser reutilizada no reabastecimento dos tanques de crescimento. O sistema consiste na produção de um filme, ou seja, uma tira muito fininha que se coloca na boca e que se integra imediatamente. Neste filme são incluídas nanopartículas com cafeína. Esta cafeína é libertada prolongadamente, permitindo que o consumidor tenha o efeito da cafeína ao longo do tempo, tendo assim uma performance cognitiva e física mais eficazes. A nossa ideia é utilizar a tecnologia de fluidos percríticos para a esterilização. É uma técnica inovadora em comparação com as técnicas convencionais. Uma vez que não danifica as propriedades dos materiais esterilizados. E pretendemos comercializá-la como produto ou como serviço. O programa Biotec será essencial para a equipa adquirir novas competências para o desenvolvimento deste projeto e transformá-lo num modelo de negócio viável e inovador. Aprender o máximo possível, tirar as máximas informações possíveis dos consultores e perceber um bocadinho melhor como é que é possível usar as tecnologias desenvolvidas dentro do âmbito da investigação e levá-las para o âmbito empresarial. Sair com novas skills, sobretudo na área de gestão financeira, de estudos no mercado. E penso que será uma ótima aposta e que no final desta formação consiga responder a todas as minhas dúvidas. Nós pretendemos explorar o potencial da aplicação desta tecnologia e a melhor forma de implementar e também de a comercializar. Pegar numa ideia e num produto que está a ser desenvolvido à escala laboratorial, em âmbito de investigação, e passá-lo para o mercado, ou seja, evitar que ele fique na gaveta. O que nós queremos é transformar aquilo que é um sonho, uma ideia, numa realidade da mercado, num produto tangível. Esperamos entender como nos direcionar ao mercado, Contornar o nosso produto ou serviço comercializável, Como realizar um plano de negócios, E entender a viabilidade do nosso projeto.